Olha a raça! Seja dois, seja dois! Segunda seletiva, casal de basquete de rua Organização Fusca Guerra Que o monte, que eu não tenho Programação Fusca Guerra Ela final deeds mean O queijo da passada E submito nele É ver o queijo da Cato Boa restra O D noutz, no Vamos lá, 8 a 2. Vamos lá, SPS. Vamos lá, 8 a 2. Vamos lá, 8 a 2. Vamos lá, 9 a 2. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, gente. Tá faltando só por 2, mano. Só por 2, mano. Só falta a porta, mano. Fui, não! Tá bom! Tá bom! Qualquer quilômetros. Pra Sange na frente com 9 pontos. O S.S. até com 2. E pra Sange na tarde. Vamos, S.S. Vamos sair do 2, irmão. Vamos lá, vamos lá, picadinho, mano. Falta 3 minutos pra cagar. Agradecer o seu carinho aí, o apoio cultural. Água mineral e chiqueira. Agradecer o roubo. A primeira ação de basquete do Distrito Federal. Antes do que está no J.T.K. Chipone. 1 a 3, mais 1 a 2. 1 a 2. 3 minutos pra cá. Olha o que está na rede, opa! 4 a 2. 1 a 2. 1 a 2. 5 a 2, 5 a 2. 5 a 2, 5 a 2. 5 a 3. 5 a 2. 6 a 2. 6 minutos pra cá. 5 a 2. 5 a 2. 5 a 2. E a torcida pede Olha, olha, mais um aí, 30 a 2. Olha, 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 olha. Tá fofinho, cara Vamos sair do dois O SS1 Versus Brazânia Brazânia mais um O SS1 Versus Brazânia mais um O SS1 Versus Brazânia mais um O SS1 Versus Brazânia mais um TEMPO!